Basset Hound. Altura, de 28 a 38 centímetros. Peso, de 23 a 29 quilogramas. Pelagem. Pelagem densa, curta e lisa, com cores variando de preto, marrom e branco, muitas vezes com manchas. Expectativa de vida, de 10 a 12 anos. Temperamento. Eles são conhecidos por serem cães amigáveis, gentis e afetuosos, com uma personalidade tranquila e descontraída. Eles podem ser teimosos, mas respondem bem ao treinamento positivo. Como uma raça de caça, eles têm um forte instinto de perseguir cheiros e podem seguir um rastro sem prestar atenção ao que está ao redor. Origem. Foram criados originalmente na França para serem cães de caça, especialmente para caçar lebres e coelhos. Eles são descendentes do antigo cão Sainte-Hubert, que foi cruzado com outras raças menores para produzir um cão com pernas curtas e uma ótima habilidade para seguir trilhas. A raça foi levada para a Inglaterra e os Estados Unidos, onde ganhou popularidade.